As amigas, olha o que ela faz no baile funk As amigas, olha a explosão Essa galvinha é terrorista É especialista, olha o que ela faz no baile funk As amigas, essa galvinha é terrorista É especialista, olha o que ela faz no baile funk As amigas, olha a explosão Quando ela bate, cabuna no chão Quando ela mexe, cabuna no chão Quando ela joga, cabuna no chão Quando ela sai, bunda no chão Chão, 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 chão Té, tre... Tchau